nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Temos a presença do deputado Sargento Rodrigues, queria agradecer a sua excelência pela presença, para a abertura dos nossos trabalhos e para a votação de dois requerimentos. Está passando por São Lourenço e em São Lourenço nós temos uma nova linha ferroviária, o Expresso das Águas, a BPF, com Bruno Sanches aí. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Solicito a vossa excelência que aguarde só um momento para votarmos os requerimentos. Eu suspendo os trabalhos por alguns instantes, para que tenhamos a presença do vice-presidente Gustavo Mitri para a votação de requerimentos. Relator da Comissão das Ferrovias, queria dizer aos dois, nós temos aqui a alegria da presença do nosso reitor da Escola Ferroviária de Lavras, César Mori, acompanhado do diretor-chefe da Escola, o professor Robert Williams. Passo a votar os requerimentos, colocar em votação os requerimentos. Requer seja realizada audiência pública debater o aprimoramento da Escola Ferroviária do município de Lavras, de Minas Gerais. Requerimentos assinados pelo deputado Roberto Andrades, Gustavo Mitri, Marília Campos e João Leite. Vamos colocar os dois requerimentos para que os coloquemos em votação. Também autor. Outro requerimento, audiência pública debater a participação da Agência Nacional de Transportes Terrestres no processo de renovação das concessões ferroviárias. Assinam o deputado Gustavo Mitri, Roberto Andrade, Marília Campos, Coronel Henrique e João Leite. Eu vou colocar em votação e peço que se manifestem os deputados aprovando ou reprovando os requerimentos. Como vota nos requerimentos o deputado Gustavo Mitri? Como vota o deputado Gustavo Mitri? Solicito ao deputado Gustavo Mitri que se manifeste. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Gustavo Mitri nos requerimentos? Eu voto favorável. Eu voto favorável. O final está ruim. Muito obrigado. Nós ouvimos a sua afirmação de voto favorável aos requerimentos. Com o voto, então, o deputado Gustavo Mitri, o deputado Roberto Andrade, o deputado João Leite, estão aprovados os requerimentos. Agradeço aos deputados pelo apoio para a votação dos requerimentos. Essa reunião se destina a debater o aprimoramento da Escola Ferroviária de Lavras e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, de 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. César Móre Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Professor Roberto Williams, diretor pedagógico da Escola Ferroviária de Lavras. Também as presenças de Aline Aparecida Assis, diretora de Cultura da Estação Costa Pinto. Marcelo Antônio Gomes, maquinista e motorista do Circuito Ferroviário Vale Verde. Oi, muito bem-vindo, tanto a Aline quanto o Marcelo. Na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais, indagando de sua excelência, deputado Roberto Andrade, deputado Gustavo Mitre. Estarão abertos os microfones de suas excelências, se desejarem fazer encaminhamento do requerimento que possibilitou essa audiência pública. E vossas excelências também são autores destes requerimentos. É só solicitar que eu concedo a palavra. Eu queria, como autor desse requerimento, e tive a oportunidade de conversar, professor Roberto Williams e todos que acompanham essa audiência, tive a oportunidade de conversar longamente hoje com o nosso querido César Mori. César continua sendo aqueles ferroviários presentes, pegou o trem noturno em Lavras para chegar tão cedo aqui, madrugou aqui na Assembleia Legislativa, sempre tão comprometido com a causa ferroviária e a construção da Escola Ferroviária de Lavras. Muito obrigado pelo seu esforço. Registro também a presença da Aline, diretora de Cultura, empenhada também, do nosso maquinista Marcelo Antônio Gomes. Muito obrigado por todo o esforço que vocês têm feito para a retomada ferroviária. Outro dia, César Mori mandou para mim um filme antigo de Lavras. É impressionante. É de São Paulo. É de São Paulo. São Paulo, o momento ferroviário que nós vivemos no Brasil e que agora perdemos, mas nós temos muita esperança em pessoas como o César Mori e seus companheiros, sua companheira de trabalho. Também queria dizer da alegria de termos o professor Roberto Williams, esse mestre ferroviário e que adotou Minas Gerais para emprestar todo o seu conhecimento. Eu queria agradecer ao deputado Sargento Rodrigues. Dois recrutos entraram aqui, deputado Sargento Rodrigues. Nós votamos os requerimentos. Quero agradecer a presença permanente do deputado Sargento Rodrigues, com a comissão de ferrovias, sempre atento. Ah, deputado Sargento Rodrigues, concedo a palavra à Vossa Excelência. Está aberto o seu microfone. Muito obrigado pela sua atenção, presteza. Sucesso aí na sua viagem. O senhor tem a palavra. Bom dia, nosso presidente. Caríssimo, presidente e deputado João Leite. É uma honra poder ingressar aqui na comissão de ferrovias. O trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente dessa comissão é digno de elogio e de reconhecimento por todos nós, deputados e deputadas desta casa. Quero dizer à Vossa Excelência que, no momento que Vossa Excelência me solicitou, eu passava pela nossa belíssima cidade de São Lourenço, com destino à cidade de Baipendi, de São Lourenço, o Sargento de Paula, Vossa Excelência, que eu conheço também muito bem. Eu queria agradecer à Vossa Excelência aí pelas palavras, dizer aos colegas deputados e deputadas que compõem essa comissão. Vossa Excelência, pela experiência de vida, pelo conhecimento, inclusive do ponto de vista prático mesmo, por visitar outros países, vem agora trazendo toda a sua experiência para buscar, buscar, cada dia mais, impulsionar a questão das ferrovias no nosso Estado. Então, a comissão de Vossa Excelência está de parabéns por levantar um assunto tão importante no Estado, do tamanho do nosso, gigantesco, onde o transporte, através da utilização da ferrovia, seja transporte coletivo, de carga, e também, na prática do turismo, pode ganhar muito, o Estado pode ganhar cada vez mais. E Vossa Excelência tem sido um baluarte nesse assunto. Queria apenas deixar aqui registrado essas palavras. Estou chegando nesse momento na cidade de Baipendi, onde vou reunir aqui com o pelotão da Polícia Militar. E vou deixar aqui um abraço aos companheiros da Polícia Militar aqui. Através da sua pessoa, vou deixar aqui lembranças do deputado João Leite aos companheiros da Polícia Militar de Baipendi. Parabéns à Vossa Excelência. E se Vossa Excelência quiser me chamar a qualquer momento, pode me chamar, que eu estarei de prontidão para atender aí a recomposição do coro e a votação dos requerimentos. Vossa Excelência tem o meu respeito e a minha continência, minha honrosa continência. Um abraço. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Alguns acham o deputado Sargento Rodrigues duro. Não, ele é firme. Ele é firme e presente o tempo todo. Muito obrigado pelo seu apoio permanente aos trabalhos desta comissão e o trabalho brilhante que Vossa Excelência faz à frente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. e, nesta semana, realizando uma audiência histórica na Comissão de Segurança Pública e que culminou com o envio da Delegacia de Homicídios especializada de homicídios de Belo Horizonte para patrocínio, para que pudesse ser feita a investigação totalmente isenta, imparcial, da execução do candidato a vereador Cássio Remes, da cidade, com 37 anos, da cidade de patrocínio. Parabéns à Vossa Excelência. Essa é uma conquista da justiça em Minas Gerais, ter essa isenção na apuração lá em patrocínio. Queria também registrar com prazer, nessa sala, a presença do deputado, membro dessa comissão, Coronel Henrique. Deputado Sargento Rodrigues, leve o nosso abraço à garantia dos direitos fundamentais de Baipendi da região, nosso pelotão, brilhante pelotão da Polícia Militar. Leve o abraço de todos nós, sucesso na sua viagem. Obrigado, deputado de noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria, então, dizer da nossa satisfação de receber o César Mori, o professor Robert, a Aline e também o Marcelo, e dizer e elogiar o que o César Mori, com todos esses companheiros, tem conseguido em Lavas. É, sem dúvida, um exemplo, para o nosso país, o que Lavas tem conseguido. Nosso querido César Mori, com muita garra, com muita determinação e conseguindo algo que é fundamental, que até hoje, na retomada ferroviária, não havia, ele tem feito um diálogo, um diálogo que ultrapassa as divisas de Minas Gerais, trazendo um especialista, como o professor Robert Williams, para estruturar essa escola modelo ferroviária que nós teremos em Lavas, será um modelo para todo o país. E, para além disso, buscando entendimento permanente com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, com as empresas, com as empresas concessionárias, a empresa concessionária da região, com os empresários, como o nosso Kleber, Paiva, e o César Mori tem dado um exemplo de diálogo, e esse diálogo tem proporcionado um crescimento muito grande da nossa escola ferroviária de Lavas, e uma expectativa altamente positiva do que acontecerá em Lavas. Eu compartilhava mais cedo, quando o nosso César Mori apiou do trem aqui em Belo Horizonte, conversava com ele sobre a reunião de ontem. O vice-governador Paulo Brant assumiu com muito carinho a questão ferroviária do Estado de Minas Gerais. Junto a ele, o coronel Guedes, assessor especial do governo, também, e criaram uma mesa com a presença da FIENG, a presença da superintendente ferroviária, doutora Vânia Silveira, com a presença da FIENG, SESI, SENAI, o deputado Gleicon Franco, majoritário na região de Conselheiro Lafayette, 43 prefeitos da região, o DENIT e 15 empresas que compõem o consórcio, consórcio minerometalúrgico da região de Conselheiro Lafayette, SEBRAE, SENAC, CERTE SENATE, todos nesta mesa, na vice-governadoria, discutindo a escola ferroviária de Conselheiro Lafayette. O DENIT, ele disponibilizou o espaço, havia, no momento, uma grande incredulidade, será que vai acontecer? E acabou, depois de cinco reuniões, nós chegamos no momento agora de, exatamente, dimensionar os custos, o número de alunos, nós já temos, aproximadamente mil, e a coisa mais impressionante, professor Robert e caríssimo César Mori, que nós descobrimos que a demanda é monumental, a demanda pela mão de obra ferroviária é monumental, nós temos uma carência histórica de soldadores na região de Conselheiro Lafayette, de especialistas em movimento de cargas, logística. O CESTE SENATE, nesse momento, tenta comprar um terreno na região para implantar lá um posto do CESTE SENATE. Então, tudo isso, na verdade, poderá ser agregado nessa estrutura, não tão grande quanto a estrutura de Lavras, mas que permitirá recepcionar todos esses atores. Algo impressionante também, que foi conversado ontem, é que nós queremos trazer para essa escola ferroviária de Conselheiro Lafayette, também a educação. Ora, imaginem que o Estado de Minas Gerais, as 43 prefeituras, obrigatoriamente, pela Constituição, têm que investir, do orçamento do Estado e dos municípios, 25% na educação. Educação. Então, nós temos que reunir também a educação pela demanda de formação para o trabalho. Formação para o trabalho, que é fundamental. Então, depois do César More, convidar o professor Robert Williams e dar o chute inicial para a histórica escola ferroviária de Lavras, Conselheiro Lafayette, agora, copia esse trabalho dos senhores e, com o apoio fundamental do governo do Estado, do vice-governador, da superintendente ferroviária, eles avançam já para um projeto físico de execução da criação dessa escola e com diversos braços, com grandes possibilidades. Então, eu passo às mãos do César todos esses contatos feitos, mas dizia para ele que nós deveríamos fazer a rodada em relação à escola ferroviária de Lavras com a presença do vice-governador e da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, onde está a política ferroviária. Eu queria, então, com muito prazer e agradecendo a presença, vejo que o Coronel Henrique está acompanhando, que sua excelência desejar, está aberto o seu microfone para qualquer manifestação que o Coronel Henrique, o deputado Coronel Henrique, membro dessa comissão, queira fazer neste momento. Mas, de qualquer forma, em qualquer momento que o deputado Coronel Henrique desejar, ele tem a palavra pela ordem. Se não temos uma manifestação do Coronel Henrique neste momento, eu passo imediatamente a palavra ao presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, César More Jr. Obrigado, João. Eu vou aproveitar para saudar a todos que estão participando, aos outros deputados que estão participando da reunião online. Saudar o professor Roberto, que vai participar daqui a pouco. E dizer que eu fico muito feliz com a sua iniciativa, sempre, sempre atuando, sempre trabalhando para que as coisas comecem a se conjuminar dentro de um propósito, que é aquele que a gente sempre busca. e, para mim, isso é crucial, porque o que a gente está fazendo, na verdade, é para deixar um legado, é um legado para a cidade e para o país, porque as escolas profissionais, elas foram muito importantes no passado. Formaram pessoas, pessoas que se tornaram homens dignos, homens e mulheres dignas no país, e é uma geração que já está indo embora. e a gente precisa pensar nas gerações futuras. E, às vezes, a gente olhando para o passado, a gente está atuando no futuro. E é exatamente isso que a gente faz, voltando os olhos para o passado, para tentar construir um futuro diferente. E as escolas profissionais, elas têm esse papel. Mas eu, primeiro, vou fazer uma pequena apresentação de um pouco de coisas que a gente já adquiriu nesse tempo, coisas que ainda não foram homologadas ainda, mas já estão com a gente, até por questão de preservação mesmo. E ali tem um guindaste, um guindaste hórtomo. Tudo isso é fruto de uma parceria com a VLI, que tem confiado na gente, que tem acreditado no nosso trabalho e tem sido parceiro. E esses equipamentos são equipamentos da antiga rede ferroviária, são ativos do DENIT, que, para eles, não têm nenhuma utilidade. Não têm nenhuma utilidade porque já é obsoleto. A capacidade dele é inferior, porque ele é de 68 toneladas. Mas, para a gente, vai ser crucial o trabalho. não tem nenhum culpamento. Não tem nenhum culpamento. Deixa eu falar, César. Pode passar. E esse equipamento é apenas um deles. Então, nós temos esse guindaste, tem em seguida um outro tipo de guindaste mais fraco. Travou, Mori? Travou? isso é normal mas todos esses equipamentos que eu vou mostrar aqui são equipamentos importantes para uma ferrovia, hoje muita gente pensa que é fácil você fazer uma ferrovia, montar uma escola uma escola profissional dentro desse contexto, um museu, não é tão simples assim, é preciso que a gente trabalhe duro que tenha parceria e que tenha esse apoio, sem apoio sem parceria, a gente não faz nada, e uma ferrovia sem um guindaste sem uma locomotiva sem vagões de apoio, vagões de carga, vagões de socorro, vagões tanque uma série de coisas, pode voltar um pouquinho esse é o guindaste Orton, pode seguir por favor, a próxima essa locomotiva essa locomotiva que eu estou na cabine ali, é uma locomotiva GL8, é uma locomotiva pequena, que ela era usada na rede para pequenas manobras, mas ela ela tem potencial para puxar carro de passageiro, que não é pesado e é uma máquina super quantos carros, quantos carros ela pode puxar César? eu acredito que até uns seis carros ela puxa tranquilo de passageiros passageiros e pequenas cargas também ela suporta? carga não, ela é muito fraca para isso e ela é GE? ela é uma GE ela foi produzida em contagem Minas Gerais essa também? não, não essa máquina eu não sei a origem dela exatamente mas é uma máquina se eu não me engano ela é americana americana qual o próximo por favor? aí os carros que nós recebemos agora a Vale gentilmente nos doou dois carros passageiros nós havíamos pedido para a Vale dois carros velhos que eram do DENIT que eram carros de aço inox que estavam lá e a Vale se sensibilizou com o nosso projeto quando viu o projeto se sensibilizou eu falei não vamos dar uma coisa melhor para vocês e nos deram dois carros seminovos que estão perfeitos por dentro perfeito, perfeito vão precisar simplesmente de uma de uma melhoria só na pintura externa adequar aos nossos motivos inclusive até porque nós conseguimos o patrocínio e vamos colocar a marca do patrocinador nos carros e isso vai fazer vai fazer bem inclusive a imagem até da própria região cada carro cada carro desse 76 pessoas cada um deles cada um deles 76 pessoas tem água gelada a bordo tem ar condicionado as janelas também abrem como era antigamente não são blindadas aquelas janelas blindadas que eu acho isso muito muito chato o trem você tem que abrir a janela porque é a paisagem que vem é aquilo que emociona a próxima por favor olha só perfeito perfeito não tem nada de errado por dentro tudo perfeito a gente vai fazer umas verificações depois elétrica e tudo mais próxima olha próxima olha lá um lixo água próxima próximo banheiro a bordo próximo olha lá a vista deles eles fizeram parte de um programa de grafitagem da Vale eles chegaram a rodar assim mesmo mas como a gente pretende trabalhar em parcerias quando o patrocinador ele patrocina a melhoria de uma estética de um bem desse logicamente que ele vai imprimir imprimir a marca dele isso para nós é importante o próximo travou? 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 travou a apresentação? não tem mais lá a própria empresa fará a pintura ou a pintura será feita na escola ferroviária? não nós vamos fazer terceirizar terceirizar a empresa vai patrocinar o custo ela vai patrocinar o custo e a gente vai fazer o trabalho lógico que a gente vai fazer uma vai fazer uma arte vai levar para aprovação para ver se está de acordo com a mensagem e vai imprimir isso nos carros esse é um outro guindaste é um burro é chamado burro crâne está travando? o burro grande apareceu aí são 40 páginas mas tudo bem tem problema na escola ferroviária terá também um local de pintura tem tudo tudo bem estipulado vamos passar para essa deixa aquela depois a gente vê essa aqui é a apresentação do projeto da própria escola o projeto arquitetônico da escola a gente imagina uma escola totalmente nova uma situação completamente nova então a gente sabe que o nosso projeto desde o início é um museu escola onde a gente vai ter equipamentos como aqueles que eu apresentei tem muito mais são equipamentos que as próprias só para os alunos vão poder trabalhar consertar desmontar montar e etc pode avançar e fala um pouco sobre a história da estação de Lavras que vai ser a estação de Lavras só uma pergunta está assinado por arquitetos é uma arquiteta que fez o trabalho arquiteta que fez só dar o crédito para a arquiteta e para os arquitetos pode colocar no início por favor só para a gente dar o crédito são pessoas fantásticas fizeram um trabalho incrível pode avançar mais um por favor esses são os galpões o complexo ferroviário de Lavras então aí são os galpões onde vai ser implantada a parte do museu naquele galpão menor e a escola no galpão maior a área de fora onde tem aquelas arvorezinhas aquelas telhadinhas ali é uma área de convivência então é uma área menor e aquele de telhado branco que está entre os dois é o museu onde serão colocadas as peças pequenas e do lado de cá onde está aquele verde ali a ideia que deram era a gente fazer a biblioteca mas infelizmente não é possível desmontar uma oficina de locomotiva essa oficina de locomotiva ela é importante para o complexo e para o projeto da escola então a gente vai fazer essa biblioteca dentro de um vagão alguma coisa assim fora dali ou no pátio ali pode avançar aí dá uma amostra de mais ou menos o tamanho que é são mais ou menos 27 mil metros quadrados ali a ideia é que eles davam de fazer pontes dentro do trecho onde roda o carretão mas infelizmente nós não podemos desativar o carretão também porque nós vamos ser obrigados a movimentar peças ali no museu do lado de cá que vai ser museu oficina então a gente vai ter que movimentar ele não tem aquelas pontes foi só uma ideia mas está interessante uma locomotiva no pátio a frente pode avançar a frente dos galpões eles foram fundados olha lá 1895 são fantásticos é uma estrutura incrível com esse material veio toda a Inglaterra de Glasgow todos dentro da Escócia pode avançar a estação de Labras hoje a estação de Labras ela não tem nada a ver com isso que está aí essa estação era magnífica era uma das mais bonitas da região e o que a gente fez um projeto foi para aproximar o máximo possível disso que está aí e fazer a primeira parte do museu aí pode avançar então seria assim a estação como a primeira parte do museu dedicada a audiovisual pode avançar nesse aspecto então as pessoas teriam o primeiro impacto nesse local teriam o primeiro impacto nesse local vendo vídeos escutando algum áudio vendo fotos quadros etc pode avançar então um local completamente customizado para isso para voltar a pessoa no tempo voltar a pessoa no passado fizemos aí uma homenagem à VLI que tem dado muito apoio que eu acho justo e o DENIT faltou o DENIT mas tudo bem o DENIT ele é o principal parceiro disso tudo pode avançar uma vista panorâmica de cima olha só que interessante que vai ficar um local bem adequado mesmo para fazer a pessoa voltar no tempo ela fica ali sonhando voltando imaginando como eram as coisas desde a época do Chaplin até os tempos de hoje a pessoa a pessoa sentar no lugar desse acho que ela deve sonhar mesmo ela deve sonhar viajar longe pode ir para o próximo e ali em si já é a implantação da parte da oficina e museu onde vão ficar as peças e já com visão já ampla da adequação interna pré-moldada da escola próximo olha lá a ideia que eles deram das passarelas era para isso mas não vai poder acontecer próximo ali já tem uma visão melhor bem é muito bem pensado os arquitetos eles captaram bem a nossa ideia e souberam imprimir bem o que a gente queria para o local próximo a ideia da escola com salas amplas abertas área de descanso área de reunião salas bem diferentes do convencional próximo espaço de convivência social que é importante próximo essa parte é que ela vai ser descartada que não vai acontecer vai acontecer fora dentro de um vagão próximo bom essa foi uma pequena apresentação nós calculamos o custo o custo disso em torno de 3 a 4 milhões mais ou menos o custo dessa dessa alteração até porque tem a a maioria dos outros dos outros dos imóveis que estão fora ali dos galpões é só trocar algumas peças do telhado ou trocar as telhas que já são muito antigas os galpões por exemplo tem que trocar o piso o piso foi totalmente marretado para roubar cabo cabo elétrico quebraram tudo vão ter que refazer eu tinha feito um orçamento algum tempo atrás ia ficar em 230 mil só o piso a santa a santa esqueci o nome da empresa lá santa efigênia santa efigênia eles fizeram o orçamento lá para mim pronto eles faziam tudo e telhado tem que trocar as telhas as calhas eram de cobre eles roubaram todas as calhas tem que fazer a instalação toda elétrica de novo hidráulica pneumática esse tipo de trabalho fazer um trabalho de paisagismo fora fora a implantação da escola em si que inclui equipamentos e outras e outras coisas pode passar aquela outra a outra a outra a outra essa aí é uma novidade que eu achei muito importante que eu falo sempre para as pessoas que a união sem a união a gente não faz nada a gente não faz nada e eu tenho um relacionamento muito bom com a BPF e acho que isso é muito importante e devido a necessidades a coisas comuns que a gente tem nós fizemos um convênio circuito ferroviário e a BPF para trabalhar em conjunto em prol da preservação ferroviária do turismo ferroviário e eu acho que a gente só vai ganhar com isso e principalmente nós vamos trabalhar junto para desenvolver um convênio com a própria operadora a VLI a VCA para trabalhar nesse sentido e eles viram isso com bons olhos acharam muito interessante a nossa iniciativa e nos parabenizaram por isso porque é uma iniciativa ímpar uma coisa ímpar que ainda não tinha acontecido eu acho que a partir desse momento a gente vai conseguir desenvolver bastante coisa e eu acho que esse é um recado que a gente dá para muitas pessoas que ficam discutindo e vão discutindo discutindo mas que não levam a nada tudo o que a gente precisa é se unir para trabalhar em prol daquilo que a gente trabalha uma outra coisa que eu acho muito importante por exemplo é que a gente sabe muita gente fala queixa da VLI queixa de tudo mais mas a gente tem que lembrar o seguinte é uma empresa ela quer trabalhar ela está pagando umas parcelas de uma multa para o governo federal e a gente acha eu sei a gente tem a impressão de que esse dinheiro tinha que ficar aqui esse dinheiro tinha que ficar em Minas para ser fazer parte desse tipo de trabalho que a gente está fazendo e a gente ainda tem esperança de que esse recurso volte para Minas Gerais e a gente espera que isso aconteça e muita gente culpa às vezes a VLI por isso mas ela não é culpada disso ela está pagando ela está pagando ela está cumprindo o papel dela e eu acho que é importante a gente levar em consideração essa parte a gente só tem que batalhar para esse recurso vir e a gente sabe que você está lutando por isso a gente sabe que o governo do estado também está lutando por isso e é isso que a gente quer a gente quer ver se esse recurso vem porque nós temos hoje parceiros que estão querendo investir também mas eu acho que é uma questão de justiça é uma questão de justiça com a ferrovia e eu depois disso eu acho que muita coisa nova vai acontecer muita coisa nova vai acontecer a BPF ela é uma é uma entidade de mais de 40 anos já trabalhando no país preservando a maior parte dos equipamentos ferroviários e eu eu me sinto eu me sinto honrado de fazer parte disso porque uma entidade dessa com a experiência que eles têm aceitar e eu humildemente pequeno a fazer um convênio assim para trabalhar com o mesmo objetivo para mim é uma honra ter isso é um feito isso é um feito para mim e eu espero que as outras pessoas copiem e eu lamento que a apresentação da primeira tenha dado problema porque tinha muita coisa para mostrar mas César você mostrou para nós uma locomotiva inclusive ela tem uma limitação assim em relação a carga mas ela é uma era uma locomotiva manobreira ela é uma locomotiva fraca ela não é para puxar carga mas ela pode puxar carros de passageiros leves ótimo é claro tem um papel importante e também como patrimônio o circuito ferroviário vale verde faz um para Minas Gerais um presta um grande serviço porque está preservando algo da nossa memória fundamental a pergunta é se você tem mais locomotivas na verdade eu tenho mais duas dessa agora esse tempo para trás eu fui fazer uma visita lá e tal porque eles não me permitem isso ir lá ver o que a gente tem interesse e tudo mais previamente a gente faz esse levantamento aí eles vão ver se é possível se não é possível e tal a gente ainda tem ainda uma locomotiva tipo essa que está em Gruçaí que deve vir para nós mas essa já está já deve vir já é uma U5B já está pintadinha igual essa daí e ela deve vir para lá mas também é pequena ela é mais para vai fazer ela vai fazer vai fazer parte do museu na verdade vai ser a atração do museu ela é pequena ela não tem capacidade para fazer um trabalho pesado mas como atrativo do museu ela é excelente e tem mais duas GL8 igual aquela ali duas GL8 igual essa funcionando o Marcelo esteve lá comigo nós entramos ela funcionando perfeito mas elas ainda não foram deliberadas ainda não estão disponíveis para isso então a gente está guardando mas fora isso tem mais equipamentos tem um vagão tanque ferrovia sem guindaste sem locomotivo sem vagão de socorro que a gente também está conseguindo alguns que é o vagão onde vai o compressor que alimenta de eletricidade os carros de passageiros e vai ali o pessoal de apoio os carros dormitórios de via permanente que vão junto com guindaste com as pranchas auto de linha auto de linha então assim tudo isso as pessoas acham que é fácil fazer ferrovia mas não é pegar uma ferrovia dizer que você tem uma locomotiva dois carros de passageiro aí não tem mais nada você não vai rodar esse trem o SESC doou para Minas Gerais um auto de linha eu vi pois é tem um auto de linha isso é importante ok vamos ouvir professor Robert vamos ouvir vamos ouvir vamos ouvir então esse benfeitor de Minas Gerais esse benemérito o professor Robert Williams diretor pedagógico da escola ferroviária de Lavas agradecê-lo muito pela presença pela contribuição que o professor tem dado para Minas Gerais muito obrigado o senhor tem a palavra professor Robert Williams bom dia João Leite está ouvindo bem ouvindo muito bem professor eu primeiro quero agradecer e reconhecer a sua você é uma referência aí na ferrovia nacional não é só para Minas Gerais eu me lembro muito bem quando nós tivemos naquela audiência dois anos atrás quando o amigo foi capaz de mobilizar todo o movimento ferroviário e inclusive naquela reuniçosa quando você estava fechando o relatório que foi antes do projeto do PF que foi lançado 12 de fevereiro nesse ano então primeiro quero agradecer por fazer essa história estar com o amigo nesse processo de luta da revitalização ferroviária e com isso junto com meu guerreiro meu presidente César Mora porque a nossa amizade e a nossa paixão pela ferrovia é que nos levaram juntos aqui na legislativa e ele que me convidou para mim pelo processo pedagógico diferenciado inovador para que a gente pudesse fazer um movimento diferente e quero agradecer também os demais parlamentares o coronel Henrique sargento Rodrigues quero lembrar aqui do Marcelo que você falou deputado João Leite bom menino Marcelo e Aline são outros guerreiros do movimento ferroviário e também que era comigo professor Anjo professor Ângelo professor professor Robert Williams eu interrompo apenas para rapidamente dar as boas-vindas ao deputado coronel Sandro que o acompanha agora na sua apresentação obrigado coronel Sandro pela sua presença continua com a palavra o professor Robert Williams parabeniza também um coronel convergindo vibe como diz a garotada nessa frequência para a gente fazer uma coisa diferente então vamos à apresentação que aí em cima dela nós vamos vamos discorrer as linhas gerais do projeto educacional e os desenhos que a gente vai proporcionar aí na implantação da escola aí são as linhas gerais do projeto agradeço aí passando ao próximo slide né o objetivo nesse primeiro movimento né e aí você tem que o grande erro na educação profissional do passado alguns equipos é que não tinha sinergia com os demandantes da economia quando você educa para o trabalho você tem o dever né de mobilizar de articular de forma estruturada é a sua relação com os parceiros que vão ser demandantes dos profissionais então uma das grandes questões que o objetivo do instituto tecnológico de educação profissional professor Ferreira né em nome desse grande da ferrovia brasileira é a gente construir um TAC com o Ministério Público já que ele é o chancelador é desse da indenização né e com isso a gente envolver empresas da região até porque agora nós também podemos já vamos introduzir é uma coisa que já defendo há muito tempo que é a educação híbrida que presente no novo catálogo dos cursos técnicos e de qualificação profissional vai fazer um TAC vamos desenvolver associação comercial de cada município até porque a gente vai ter desenho à distância preparando uma plataforma nessa direção né então o objetivo da escola ela está centrada na ferrovia mas ela é multissegmental ela vai varrer comércio ela vai varrer indústria ela vai varrer a área agrícola até porque ali é o válido uma região agrícola e além do desenho turístico que é a parte importante você poder agregar embora a âncora da escola será dentro do aspecto meramente nuclear dentro da ferrovia e nesse aspecto quando o Mora falou lá daquela biblioteca que estaria atracada a linha nós tínhamos conversado fazendo uma avaliação do projeto e é justamente não poderia porque nós vamos atracar trem ali fazer manutenção nos trens vamos botar a garotada para efetivamente meter a mão na massa e fazer sinergia entre as ações propriamente dita educacional e a prática ferroviária porque essa foi o das escolas ferroviárias muita gente acha que a série metódica foi criada em 1942 não foi a série metódica que é a prática de oficina nas escolas de ofício foi criada nas primeiras escolas ferroviárias e eu tenho a honra de diretor da primeira escola ferroviária nacional onde inaugurou a série metódica e que depois foi incorporada em 1942 quando foi surgido o sistema S pode passar e aí no slide o que a gente vai fazer como tinha falado desenho semipresencial por quê porque também nós vamos desenvolver a educação básica o segundo segmento do fundamental você se lembra do antigo ginásio industrial que é o segmento no segundo base do primeiro que hoje se chama fundamental e que hoje não tem desenho profissionalizante nenhum e nós vamos fazer uma parceria com o município no sentido de poder fazer no contraturno oferecer cursos para garotada respeitando lógico a legislação que implica em segurança de trabalho e de insalubridade conforme a faixa etária e os critérios científicos da organização mundial do trabalho passando no outro ponto a gente vai também trabalhar e é um sonho e um trabalho que o César já faz já faz que é com os infratores de baixa periculosidade porque vocês sabem muito bem que o problema no crime no Brasil é na recuperação dos detentos é que nós colocamos os grandes perigosos organizadores do crime porque optaram conscientemente pelo crime com o conquista o cara que roubou uma carteira um celular e isso não é não traz na verdade é uma recuperação do detento pelo contrário entra como batedor de carteira e sai como aprendiz de organizar sequestro e roubar banco e por que isso? Porque a gente não oferece desenho profissionalizante e aqueles detentos que já foram oferecidos em Santa Catarina e mesmo no trabalho agora feito pelo César Mori aí em Lávaro você vê a realidade como se dá oportunidade como se coloca para essas pessoas efetivamente um desejo de oportunidade articulando com empresas cidadãs porque aí vamos envolver o Ministério Público para fazer o taque com essas empresas para poder ressocializar essas pessoas a gente tira essas pessoas do crime organizado e só pode do crime organizado quando se oferece oportunidade agora não é caridade é aí que eu vou ter as questões técnicas importantes primeiro quando você tira do crime e bota na educação profissional esse a pessoa me roubar amanhã não vai me assassinar amanhã porque ele entra na cadeia de trabalho então ele entra no consumo ele entra na cadeia de tributação porque ele paga imposto direto e indireto e consequentemente nós não estamos fazendo caridade nós estamos fazendo emotação social e incorporando pessoa na cadeia econômica e isso é um olhar inteligente um olhar consequente para além do desenho humanitário que deve ser a base do nosso mas essas três consequências colocar a pessoa na cadeia econômica consumindo e no trabalho então ele não vai me assaltar lá na frente dois ele vai pagar imposto direto três ele vai ter consumo e vai fazer a roda da economia e consequentemente ele bota mais cidadãos no caminho da benevolência e da cidadania e da atividade econômica e aí você muda o cenário de muita gente e tira essas pessoas do chamado órbita do crime organizado seja a milícia seja o narcotráfico não importa você tira da órbita do crime organizado passando o slide gratidão uma outra questão muito importante que a gente conseguiu no Rio embora não se universalizou porque a crise aqui está sistematicamente mas conseguiu fazer um trabalho que é esse modelo aqui de uma nova integração entre empresas e desenho de pesquisa o Moren sabe disso a gente fez uma reunião com a Universidade Federal de Lavras eu tive a oportunidade junto com o deputado João Leite conversar com a escola incubadora de Viçosa e nós damos essa ideia foi muito por quê? o que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro aqui na escola técnica os alunos hoje estão me trazendo um legado que é uma simulação do trajeto ferroviário já peria central e o simulador que os alunos estão desenvolvendo páginas é o melhor do que o simulador que a própria supervia fez só que o legado pedagógico não é só um legado profissional ele vai ajudar os alunos que estão mas ao mesmo tempo é um legado profissional porque ele permite os estudantes acompanhar as simulações do trajeto e o conjunto do processo do movimento ferroviário no transporte de massa e qual é a grande contribuição esses alunos que estão apresentando o projeto eles montaram um robô para analisar o trem aqui da supervia eles botaram um robô para olhar a parte da refrigeração da empresa com desenho de simulação com gabinete inteligente e aí entra esse modelo as empresas apresentam o sinistro a ser resolvido a custos mais baixos com os centros de pesquisa a Universidade de Lavra seja a Universidade de Viçosa para desenvolver uma solução científica então você envolve a universidade em movimentos práticos em desafios concretos das empresas a mais um custo competitivo as escolas no caso a escola de Lavras para acompanhar com os professores e alunos no sentido de poder entrar aquele conhecimento dedicado diferencial para as transformações da empresa e consequentemente vai agregar para o currículo do aluno que eu chamo de conhecimento tácito o conhecimento formal por quê? porque nesse conhecimento tácito os alunos os professores nesse desenvolvimento da solução científica e técnica vai efetivamente parar quase que tempo real os sinistros concretos que estão acontecendo nas empresas exemplo a supervia agora tá com problema na área de manutenção da via aérea parte elétrica os cabeamentos que alimentam o trem no sentido popular né são os alimentos pantógrafos na parte superior do trem só que tem acontece o seguinte eles têm novas tecnologias colocaram novas tecnologias mas entre esses olhadores três e dois efetivamente fazem intervenção porque não as mudanças tecnológicas desse processo com isso nós vamos ter cursos dedicados e de atualização e também para os alunos da escola será remunerado para a instituição no sentido de traduzir equipamento material de consumo e agregando para os alunos e para os professores e para a instituição que nós vamos fazer de forma diferenciada para ter uma ideia todos estão presentes e assistindo a audiência isso é tão relevante que 85% das pequenas e médias empresas seja na área de serviço seja na área industrial seja na área de turismo precisam de desenho de atualização e de curso dedicado para que os seus negócios tenham uma maior performance só que o desenho oferecido no mercado é caro é muito caro e não é atendido e nós vamos ser a custos objetivos para trazer e agregar conhecimento das agências e dos sinistros dessas empresas porque esses desafios agregam conhecimento mas ao mesmo tempo vai permitir realmente atender necessidade das empresas até no movimento do empreendedorismo porque nós vamos fazer a parceria com a associação brasileira do empreendedorismo que é a garotada no país inteiro que é o desenho de incubadoras e de startups que é o grande lance do planeta inteiro só de forma estruturada e vou mais longe nós vamos fazendo uma plataforma deputado João Leite demais parlamentares e a população como toda a gente vai criar um plano de gestão uma plataforma de gestão para que haja uma conexão com as empresas terá a de cada conexão com cada RH de cada empresa ela vai estar em conexão com a escola a escola vai mandar ou demandar no sistema vai encaminhar online com a supervisão e acompanhamento pedagógico e o setor de estágio e trabalho da escola porque não é jogar o aluno na esfera e mandar ele fazer entrevista não é o chamado encaminhamento qualificado sintonizado profissional no qual o aluno vai ser preparado para a entrevista ele vai entender o perfil da empresa que ele está sendo encaminhado ele tem que entender qual o perfil da empresa qual o público que essa empresa e vai ter esse breche e depois ele vai ser apresentado para a empresa no sistema para que ele possa realmente ser encaminhado para as atividades de trabalho seja estágio seja aluno aprendiz que também será esse do movimento da escola e hoje não tem mais deputado João Leite e os demais presentes da nossa audiência nada pode ser feito sem plataforma online isso não quer dizer que o desenho previdencial não está presente vai estar presente e aí não falando em mim eu peço para seguir os cursos é alguns cursos de qualificações porque esses são demandas comuns que varrem a logística varrem o setor industrial e varrem o setor sobretudo ferroviário mas vamos botar inicialmente os cursos de qualificação profissional são cursos de curta duração no caso aqui de 280 horas 20 semanas e no sentido de poder já fazer a parceria com as empresas e fazer o encaminhamento né e esse vai ser o curso para impactar a escola para fazer um movimento já de ação intensa mas de curta duração como dizem os sábios né para grandes projetos pequenos pequenas ações para que aí você possa começar com pequenos cursos e aí sim depois desses cursos implementados aí eu vou para o curso técnico em manutenção do sistema ferroviário o curso de condutor de trem né e aí você vê a grade a matriz básica eletromagnetismo medidas elétricas que são comuns tanto para a ferrovia como para a industrial como um todo mesmo na área comercial também tem infraestrutura elétrica mesmo na área de turismo também tem estrutura elétrica na área também do turismo também tem estrutura elétrica são as fazendas os sítios as pousadas os hotéis e portanto a gente vai começar a varrer seguindo de motores porque ainda está na ainda está na mudança do Ford a gente tem máquina carro temos caminhões nós temos e vamos preparar a garotada também para atender isso além do setor ferroviário tem metrologia suspensão de transmissão motores a diesel enfim podendo seguir tá e soldadores e soldadores seguindo 280 depois vamos ter o curso de mig mágica vamos ter o curso de parte de eletrodos e tudo mais para que a gente possa barrer o conjunto do processo de solda né para que a gente possa também atender a ferrovia como disse o More e o amigo na sua apresentação deputado o apagão de profissionais para vocês terem uma ideia nós durante 20 anos nós perdemos 20 escolas ferroviárias quando houve a desmobilização ferroviária no local e não teve nenhuma renovação dos quadros do setor ferroviário quando passou para a iniciativa e consequentemente deputado os demais o que que ocorreu esse apagão efetivamente deixou uma lacuna muito grande e os veteranos estão se aposentando agora e os garotos novos que estão entrando na ferrovia não tem experiência não tem expertise porque não foi formado para isso e não não vive esse aconseguimento e o exemplo que eu vejo aqui na Supervi no metrô uma parte dos seus profissionais para que vocês terem uma ideia todos deputados Carlos Henrique Roberto Sargento Rodrigues e demais e o meu presidente particularmente César Mora é de que o trabalhador quando ele não é habilitado para a cultura técnica do qual ele está sendo imerso acontece ele demora três a quatro anos para se ambientar com os procedimentos e a cultura técnica a empresa perde tempo com isso o que ela perde? porque ela perde a capacidade de resposta da sua força para enfrentar os desafios da rotina da atividade econômica e na medida em que a gente vai botar a escola de Lavras com esse desenho também semipresencial envolvendo todo o processo a gente vai fazer uma ambientação visitas técnicas e esse profissional estiver cientificamente falando a ambientação de quatro vai para ou um ano e meio isto é o profissional começa a dar resposta para a empresa com o nível de intermédia para alta complexidade segundo no seu cotejo de atribuições em um ano e meio a dois anos e isso é bom para a empresa é bom para a economia é bom para o desenvolvimento da ferrovia é bom para a resposta na área de manutenção e produção portanto o movimento não é simplesmente um desenho escolástico ele é para a vida o desenho que nós estamos construindo é para isso seguindo pode seguir e aí tudo isso com esse desenho todo pode seguir com esses cursos inicialmente aí eu fez com o Paulo Freire dizendo para todos que ensinar não é transferir conhecimento mas criar possibilidades para a sua e construção quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao homem vocês sabem que quando você tem um profissional da área ferroviária que está conosco por exemplo como o engenheiro também está na nossa equipe 41 anos de trabalho ele vai passar a experiência dele de vivência profissional não é só acadêmica o anjo 35 anos anjo 28 anos então combinando com a garotada nova que a gente vai recrutar da idade trocando a experiência dos antigos ancestrais métodos consequentes deram certo com as novas metodologias trabalhando com sala interativa quando o Mora mostrou aquelas salas e os desenhos de convivência para vocês ter uma ideia deputado João Leite meu presidente as cadeiras hoje pode fazer de forma diferente como cone você faz circular você pode fazer uma imagem imersiva em 3D hoje tem tecnologia para isso custo mais baixo e nós vamos fazer uma parceria com o do Rio de Janeiro que é o laboratório de métodos computacionais vai nos dar assessoria e custo mais barato no sentido de poder botar essas realidades virtuais dentro da escola também com a IBM envolvendo inteligência artificial porque esse ano de 2020 a inteligência artificial se consagrou e eu estou desenvolvendo uma tese e vamos desenvolver uma plataforma de chamado currículo inteligente esse currículo inteligente na plataforma já convencei com a IBM trazer informações para o professor conforme a matriz em três baixa complexidade média complexidade e alta complexidade esse programa esse algoritmo ele vai ter informações vai ajudar o professor para ele disponibilizar essa ferramenta e ele não vai ficar procurando na internet que nem o desesperado qual é o material que ele vai dar para o aluno o algoritmo vai na rede em termos de sistema em termos menor e vai trazer para o regente sala de aula os instrumentos conhecimentos para ele e o tempo para os estudantes por isso eu coloco a questão do Paulo Freire e para encerrar a apresentação como um todo eu digo o seguinte deputado João Leite meu presidente César Mora demais deputados população como um todo do qual adotei em Minas Gerais está no meu coração aliás meu coração hoje é mineiro aliás uma terra que me recebeu muito carinho com muito amor todos os sentidos e digo a todos que eu falado para o deputado João Leite lá na audiência de Ubar lembra deputado na audiência de Ubar naquela ainda tensa em relação ao DENIT ao metrô muitos queriam queria por impasse depois a gente fez o caminho do meio do entendimento e consumou no relatório e depois no PES do qual o deputado é a grande liderança desse processo de que conseguiu com isso vai fazer uma escolha que possa ser capaz de ter uma gestão profissional naquilo que é assertivo e traduzir em atendimento mas ao mesmo tempo também uma sinergia operacional com plataformas com entendimento direto porque a escola é para a vida ela educa para a vida e para a vida ela deve relacionar de forma sistemática para poder atender e frequentemente alterar esse processo e aí nós fizemos estamos fazendo essa parte deputado nós estamos para ir em Minas Gerais para a gente ir lá na FIEND conversar com o secretário de ciência tecnologia também o secretário de transporte vamos também trabalhar com o trabalho dos novos caminhos do governo federal coronel Henrique e aí nós introduzimos sim um movimento efetivamente diferente e por isso eu agradeço ao estado de Minas Gerais de ter me ajudado e naquela audiência 20 em UBAR que foi uma audiência importante para esse processo com o PEPF e tudo mais é que permitiu Minas Gerais lançar-se à frente do Rio Nacional porque Minas tem o coração da ferrovia embora o Barão de Mauá aqui no Rio de Janeiro os cariocas começaram a ferrovia e aí nós temos que reconhecer isso mas foi em Minas que como diz a garotada a ferrovia colou não do povo não é à toa que é o trem vamos lá o trem e isso é muito importante não foi à toa que Minas foi o primeiro estado a montar um plano estratégico nos últimos no país que é o plano estratégico ferroviário e agora com a lei que o amigo está liderando com os demais deputados da casa e que realmente Minas e outros estados mas particularmente Minas e eu agradeço fazer parte desse processo está mudando a página da rede e esse exemplo vai ser não só da revitalização econômica no entorno da ferrovia e esse novo modelo de escola que será ímpar no país inteiro nós vamos ser de fazer o país todo não só crescer mas também atingir o coração das pessoas para dizer que ferrovia é sangue é artéria ferrovia é integração ferrovia é a capacidade efetiva de mobilizar movimento multilateralmente multissegmental diferente da antiga escolas ferroviárias que eram só um segmento só ferroviário a nota será multissegmental porque ferrovia é a vida com isso me despeço agradeço deputado João Leite agradeço demais deputado meu guerreiro César Mora minha equipe que trabalha conosco professores e o engenheiro Antônio Arthur Camilo Anjo Ângelo Ivan Ângelo que está em parte dessa equipe que nós montamos pedagógica e a professora que está conosco na parte pedagógica na supervisão então quero agradecer a todos por esse momento e deputado mais uma vez parabéns você é o exemplo para o país quem sabe o dia você vai ser nosso ministro aí correto muito obrigado professor Robert Williams esperávamos do senhor professor uma apresentação mais de de sonhos mas não imaginava com tanto conteúdo e com tanta técnica vossa excelência apresenta para Minas Gerais um modelo modelo a ser seguido já conversei aqui com com César de fazermos uma reunião com a Secretaria de Infraestrutura do Estado com o vice-governador para que a gente possa adotar esse modelo em Minas Gerais que o senhor propõe nesse momento muito obrigado para além de um presente não é o senhor trouxe o seu coração mesmo todo o seu conhecimento em nome de Minas Gerais eu queria agradecê-lo Minas Gerais lhe deve na próxima vinda um cafezinho um queijo um queijo lá da canastra muito bom onde nasce o São Francisco e o vinho seco bem português você pode escolher queijo da canastra onde nasce o São Francisco ou queijo do cerro onde nasce o Rio de Equitionha vossa excelência está em boa forma não preciso do queijo da zona da mata que é o queijo frescal para fazer aquela dieta não é mas nós dominamos bem este assunto eu queria agradecê-lo então e passo a palavra ao César Mora e César nos enviará a apresentação completa e ela ficará à disposição de todos no no site da Assembleia Legislativa está certo Márcio Márcio meu chefe aqui na comissão de ferrovias já está disponibilizado uma parte ele mandará a apresentação completa para que todos conheçam o que César Mores já fez em Lavas é algo assim sensacional e de alguma forma César tem envolvido outras pessoas e agora nós nós temos novamente em Minas Gerais embarque de contêiner de café em ferrovia exatamente 60 mil contêineres de café do sul de Minas que passavam pelas rodovias uma carga eminentemente ferroviária e que estava nas rodovias UPO agora voltaram para as ferrovias dando segurança para a nossa população parabéns César Mora um benfeitor de Minas Gerais colocando as cargas nos lugares corretos algumas pessoas dizem vai dar prejuízo para os caminhoneiros César Mores já explica o café não nasce no embarque o café nasce na lavoura e quem busca o café na lavoura são os caminhoneiros só que eles não precisam levar o café lá no porto entrega o café na ferrovia e faz 11 viagens por dia buscando café na lavoura é muito melhor para o caminhoneiro e para a família dele tem a palavra nosso líder César Mora é João nós temos hoje no sul de Minas uma pessoa um valente um guerreiro que é o Kleber Paiva lá o presidente do Porto Cerco de Varginha que é uma pessoa um visionário é um visionário uma pessoa que sabe a importância da ferrovia e a redução de custo que isso significa que isso significa para o desenvolvimento de um trabalho desse que ele está propondo e quando eu o conheci eu fiquei entusiasmado até porque eu sou entusiasmado por isso eu acho que importante não é só o passageiro mas a carga também e o sul de Minas hoje ele está no gargalo ele está fechado e a gente precisa reativar isso é preciso reativar a ferrovia para escoamento e hoje no momento em que o governo do estado o governo do federal discute essa questão ministar císima que é uma pessoa que eu admiro muito pelo desempenho que ele está tendo discute essa questão de escoamento da produção agrícola do país Minas Gerais está sofrendo com isso e eu acho que a gente tem que olhar para essa questão um projeto desse que é o projeto lá do Porto Cerco de Varginha e do qual nós somos parceiros inclusive a gente está apoiando a gente está apoiando que é importante para nós o resgate dessa ferrovia e não podemos de forma alguma permitir que continue dessa forma é importante você lembrar que você tem uma ferrovia que vai tanto para São Paulo quanto para para o Rio de Janeiro para o lado de cá e essa ferrovia ela sempre sempre trouxe benefício para Minas Gerais porque ela integrava Minas Gerais com o resto do país e é isso que eu espero eu espero que o governo federal e o governo do estado que tem trabalhado muito nisso empenhem mais para que a gente possa colaborar ainda mais para que isso se torne realidade César eu queria aproveitar as presenças nessa sala do deputado coronel Henrique e do vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitri que abandonou uma reunião lá no sul de Minas para dar coro para votarmos dois requerimentos queria agradecer tanto ao coronel Henrique quanto ao vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitri queria lembrar também que o deputado Gustavo Mitri é o eminente relator da PEC 43 que te interessa interessa ao sul de Minas porque pessoas empreendedoras como Kleber Paiva poderão criar um consórcio com o circuito ferroviário do Vale Verde e operar uma linha nós somos três parceiros é o é isso a BPF circuito e o pronto vocês podem criar um consórcio e operar uma linha a partir da PEC 43 e o deputado Gustavo Mitri é o relator dessa matéria que com o parecer irá irá a plenário então o deputado Gustavo Mitri ele é tá tá na mão dele algo é histórico não é Minas Gerais e o Brasil nunca teve essa possibilidade de empresas ou consórcios operarem trechos mas eu aproveito a presença de suas excelências é indago ao Márcio Coronel Henrique está logado conosco também sim tá logado né peço então atenção para votarmos dois requerimentos relatores da PEC 43 deputado Gustavo Mitri é nosso bom dia João bom dia bom dia a todos muito obrigado pela sua presença e deixado a reunião aí para atender a sua bom dia a todos não sei estamos te ouvindo eu tô na estrada João eu estou te ouvindo bem mas não se estão me ouvindo bem estamos te ouvindo bem deputado estive essa semana em vários trechos ferroviários muito bem sua excelência me permite eu vou colocar em votação os dois requerimentos seja realizada audiência pública conhecida pois não estou te ouvindo Gustavo Mitri ah ok vocês estão me ouvindo eu não estou ouvindo se for para aprovar os requerimentos eu estou de acordo é as últimas estou estrada este é um motivo de não estar presencialmente eu estou chegando para o próximo ao extrema esta semana eu estive novamente no Porto C de Varginha estivemos em Itaiandu Poso Alto São Lourenço e lá no Passa 4 onde todos estão ávidos pelo aumento do trecho ferroviário do do trem turístico das águas e das altas da mangueira é três corações já se fala também na ampliação do Porto de Varginha é devido ao processo ao nosso procedimento e ao nosso que está sendo enquestrado pela fação do Dom Cabral ou seja estamos no eixo tentando fazer os trens voarem para os trilhos muito bem deputado Gustavo Mitri vossa excelência como vota então na audiência pública com o DENIT e na audiência pública realização do terceiro workshop do plano de estratégia ferroviário de Minas gerais como vota vossa excelência deputado Gustavo Mitri vota sim muito obrigado deputado Gustavo Mitri agradeço a presença nessa sala do membro dessa comissão o deputado coronel Henrique deputado coronel Henrique dois requerimentos em votação o primeiro para que seja realizada audiência pública conhecer e discutir a possibilidade de doação dos bens vinculados a trechos e serviços ferroviários desativados estão sob a guarda e gestão do DENIT é que ainda que participe do evento representante do DENIT das entidades da sociedade civil e da iniciativa privada do setor ferroviário e da superintendência ferroviária do estado de Minas Gerais e a outra seja realizada audiência pública debater o plano estratégico ferroviário e realizar o seu terceiro workshop no ambiente dessa comissão como vota o membro dessa comissão o deputado coronel Henrique bom dia bom dia senhor presidente antes de votar eu gostaria de parabenizar vossa excelência pela condução dessa audiência um abraço professor Roberto Williams que nos conhecemos em Viçosa um abraço para os amigos de Lavras e essa e essa incansável luta para o resgate da nossa escola ferroviária a gente sempre comenta que a educação ela não é a melhor solução ela é a única solução então só com educação em todas as áreas é que nós conseguiremos fortalecer todos os projetos pensando numa num alicerce firme e numa base sólida então empresário presidente João Leite o meu voto é sim para os dois requerimentos muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique a participação sempre lúcida e em defesa da educação e da retomada ferroviária do estado de Minas Gerais muito obrigado o deputado João Leite vota sim também nos dois requerimentos portanto estão aprovados os requerimentos eu indago ao Márcio se nós temos alguma manifestação pela pela internet não não temos muitas pessoas acompanhando essa audiência da comissão de ferrovias queríamos agradecer a comunicação da Assembleia Legislativa Julinho está ali firme nos transmitindo para mais de 300 cidades a nossa querida TV Assembleia levando toda a informação para essa Minas Gerais tão comprometida nossos câmeras todos aqui firmes desde o início temos aqui a ausência de Tim Maia nesta manhã mas está nosso companheiro lá agradecer a todos um abraço para o Tim Maia indago ao caríssimo professor Robert Willis se ainda deseja fazer uso da palavra está satisfeito muito obrigado professor indago ao Cesar Mori se ainda deseja fazer uso da palavra Marcelo nosso maquinista está pronto já para tocar o trem para Lavras está bom Aline obrigado pela presença quero agradecer professor Humberto redator dos nossos requerimentos e de algo histórico que é foi o primeiro relatório da comissão de ferrovias junto com outros companheiros e companheiras da da consultoria da Assembleia Legislativa muito obrigado muito obrigado a assessoria das comissões aqui meu querido companheirão Márcio nosso fotógrafo já está tudo já no site da Assembleia Legislativa as fotos dessa dessa reunião deputado Gustavo Mitri mandou uma mensagem bom dia novamente volto pela aprovação Oi a todos gostaria de deixar um abraço ao meu amigo Eva Mori estive em Ladas no domingo passado falando falando também com o ex-presidente da Câmara o João Paulo Felizá e a importância do trem e da belíssima estação que os Amori cuidam bem e qualquer dia torno César um abraço e conte conosco aí nessa luta pelas ferrovias e nós estamos aguardando eminente relator da PEC 43 estamos aguardando seu parecer está pronto o parecer estou sabendo você está escondendo o jogo apresenta logo o parecer para o trem rodar lá a partir de lá no terminal logístico aquele modal sensacional ligando a rodovia com a ferrovia lá no terminal de cargas lá no Porto Seco de Varginha está na mão de vossa excelência o futuro de Minas Gerais eminente relator estamos aguardando seu parecer para essa semana fale lá com o nosso presidente Carlos Pimenta que vossa excelência está pronto para apresentar o parecer muito obrigado queria agradecer a todos por esta manhã em que nós tivemos a oportunidade de experimentar o avanço de Minas Gerais o avanço da educação ferroviária da educação é a logística do estado de Minas Gerais como lembrou aqui o nosso querido líder César Mori da possibilidade da modernização do escoamento da produção de Minas Gerais um dia diz sempre o professor Luiz Antônio Ataíde terminará o minério mas a comida não termina nunca o alimento nunca nós sempre vamos plantar café vamos sempre plantar milho vamos sempre plantar soja e frutas nós precisamos permanentemente e aqui queria fazer homenagem aos grandes professores da agricultura de Minas Gerais Alisson Paulinelli e Gilma Viana Rodrigues esses homens que fundaram fundaram em Minas Gerais não é esse amor esse amor pela agricultura e que faz com que Minas Gerais experimente esse crescimento a luta do professor Robert Williams muito obrigado professor não foi em vão não é nós vamos continuar com a sua bandeira e do César Mori correndo a frente aí temos esse grande companheiro Gustavo Mitri né irmanado com com César Mori muito obrigado a todos agradeço por esta manhã e está cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos do César Mori